Hoje vamos fazer um prato rápido e gostoso, vamos fazer um prato que é diferente. Aí eu pergunto assim para vocês, a gente fica cansado de comer as mesmas coisas do mesmo jeito? Então vamos fazer diferente um pouquinho, tá? Vamos usar coisas que nós temos na geladeira. A única coisa diferente que a gente vai usar para agregar nos nossos legumes é o cuscuz marroquino, tá? Então como que a gente vai fazer? O que que eu fiz? Eu peguei batata, cenoura e vagem. Eu cortei em cubos pequenos e aferventei. Na língua da cozinha, o aferventar chama branquear. Então eu dei uma aferventada, eu dei uma branqueada. Assim que ficou molinho, eu passei por água fria, passei por água gelada para poder interromper o cozimento. E deixei reservado. Depois eu peguei com cebola, alho, salsinha, alho poró. Coloquei várias ervas aqui numa água, tá? E coloquei para ferver. Depois que ferveu, eu coei, né? Eu fiz o nosso fundo. Para quê? Para a gente poder hidratar o cuscuz. O cuscuz marroquino é uma sêmula, tá? Então, eu já hidratei. Por quê? Porque eu coloquei a água com ervas para ferver. Assim que ferveu, assim que começou a entrar em nossa fervura, eu coloquei aqui no cuscuz marroquino. E tampei para poder fazer a hidratação do cuscuz. Então, depois que hidratou, eu vou fazer a finalização. Eu adiantei todo o processo justamente por causa do nosso tempo de celular, do tempo de vídeo, aliás. Não o nosso tempo de vídeo. Então, eu já adiantei todo o processo. Mas, ele é simples e rápido de fazer. Vocês vão achar isso muito tranquilo. Então, como que funciona? Para cada 100 gramas, 100 ml de água. Então, se vocês vão utilizar 300 gramas de cuscuz, vocês vão usar 300 ml de fundo ou de água quente. Eu falo, façam fundo. Se vocês quiserem também utilizar, ao invés de fazer o fundo, vocês podem utilizar aquele saquinho de tempero pronto de legumes. Se vocês gostam. Eu, particularmente, eu não gosto. Então, eu faço o meu fundo. Então, vocês podem utilizar. E já colocar água para ferver, colocar esse sachezinho de legumes e utilizá-lo. Tá? Então, para cada 100 gramas de cuscuz, 100 ml de água. Então, o meu já está hidratado. Depois que hidratou, ele vai ficar um pouco durinho. Aí, com a ajuda do garfo, vocês vão lá e vão soltar. O que eu não estou fazendo. Vocês vão soltar todinho o cuscuz. Tá? Vou colocar aqui. E vou soltar todinho o cuscuz. Estou soltando aqui. Aqui, estou soltando o cuscuz. Depois que a gente soltou o cuscuz, que ele está soltinho, a gente vai fazer o nosso tempero dele. Aí, vocês podem utilizar, como eu falei para vocês, os legumes que vocês têm na geladeira. Pode colocar pimentão, pode colocar cebola, pode colocar o que vocês tiverem. No meu caso, como eu tenho na minha geladeira, eu tenho... Eu tinha batata, cenoura e vagem. E é o que eu estou utilizando. Tá? Então, vamos lá. Ó. Já está soltinho, ó. Tá soltinho. Então, agora que ele está solto, a gente vai temperar. A gente vai temperar. Tá? Agora que está solto, a gente vai temperar com um pouquinho de... De pimenta. Tá? Que eu não coloco muito. E sal. Um pouquinho... De orégano. Que eu gosto. Um pouco... De salsinha que eu já piquei. E de cebolinha. Tá? E vamos dar uma mexida. Pronto. Pronto. Depois que a gente fez isso, ó... A gente vai colocar os nossos legumes. Então, vou colocar o meu legume aqui. Vou dar uma mexida devagar. Eu utilizei duas batatas, uma cenoura e 300 gramas de vagem, tá? Vou colocar um pouco do azeite. Vou colocar um pouco do azeite. Aqui eu coloco um tanto a mais, justamente para dar mais sabor e ficar bem legal. Tá? Então, ó... Tipo dia a dia, é tão simples. Ó... Vou experimentar no sal. Com o meu paladar um pouquinho mais. E... Tá? Pronto. Uma coisa rápida. Fácil. E... Muito saborosa. Eu coloquei no potinho. Ó como fica bonitinho. Ó... Fica gostoso. E é uma maneira mais fácil de vocês pensarem o que a gente pode fazer com o que a gente tem na geladeira. Então... Como eu disse, no meu caso eu usei cenoura, vagem e batata. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem. Pode usar abobrinha, berinjela. É... Pode usar pimentão. Enfim, o que vocês tiverem na geladeira, o que vocês quiserem utilizar. Tá? É super rápido. Então façam... Façam o caldo, né? Que é o fundo. Depois que o fundo estiver fervendo, vocês vão hidratar o cuscuz. Depois que hidratou o cuscuz, vocês vão soltar com o garfo. Aí vocês vão colocar o seu legume. Aí vocês vão temperar com... Pimenta, orégano, sal, azeite, salsinha, cebolinha. Tá? Fez a sua mistura. E... Tá pronto o seu cuscuz. E eu falo pra vocês, vocês vão gostar. Tá? Então... Esse aqui é a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Olha aqui, ó. Que bonitinho. E... Super gostoso. Obrigado. E... Até mais.